Para e me escuta, sua rabuda Essa é a forma que eu trato uma puta Mesmo em casa você não me escuta Agora é a vez de pegar na sua bunda Mesmo de noite, mesmo de dia transar Baby, até te pedir Agora é a vez de dançar sua vadia Agora é a vez de fazer a magia, ok? Levando a sua bunda, seguro o meu pau Eu quero ouvir da sua boca um ao Agora é a vez de esquecer o seu não Seguro o meu galho, conheço a sua mão Sua boca vadia, eu quero gozar Brojo, sua língua, eu quero mojar Brojo e sofá, sou lá em casa Hoje é a vez de fazer na sua calma Seus beijos são grandes, parecem doate Eu vejo de perto, não são os sonates Beleza perfeita, é natureza Inclina e fácil, tipo uma reza Bundinha linda, ela é gostosa Até parece da irmã rosa Tem uma curva e ela é tua E meu soldado, sou a tua Para e me escuta, bicho maluca Hoje te levo com o mango pra lua Vou viajar a fera na tua bunda Hoje eu faço o teu tio de xuxa Seja de noite, seja do dia no quarto Agora é a vez de fazer a magia Agora é a vez de dançar sua vadia Agora é a vez de fazer a magia Fique de pé, quero sentir o ninguém Hoje tu vai alocacer Pode fazer um bebê Agora é a vez de fazermos a cena Agora é a vez de nós estamos na drena Oh, bicho abaixa e agasta Tira minha roupa e encaixa meu pau Hoje eu tô a fim de sentir o seu ao Me deixa de frente, bandida Hoje te quero sentir, menina Vou gozar na tua boca Tô sob o teste, menina, me toca O teu barulho não importa Gosto do pito que me sufoca Sua truta, você não escuta Hoje te quero sentir, tipo fruta Me deixa de frente, bandida Hoje te quero sentir, menina Vou gozar na tua boca Tô sob o teste, menina, me toca O teu barulho não importa Gosto do pito que me sufoca Sua truta, você não escuta Hoje te quero sentir, tipo fruta Bitch, eu quero te comer Sua boca vadia, eu quero encher Minha porra vadia, você vai beber Sua língua é tão grande que tô a tremer Love, bitch, eu quero te comer Sua boca vadia, eu quero encher Minha porra vadia, você vai beber Sua língua é tão grande que tô a tremer VAC, bitch, ela está me molhada Ela não quer me deixar Ela me faz e não quer nem parar Ela me faz e me deixa sem ar Ela pegou o meu pai, engoliu e agora Tô espera de eu só lhe gozar Mas a gaja não entende, sugou minha arma E acho também que ela vai me matar FAC, bitch, FAC, FLIP Bitch, FAC, TAM, NÃO, FAC, MA DIT Bitch, FAC, TAM, NÃO, FAC, MA DIT Bitch, FAC, TAM, NÃO, FAC, MA DIT Bitch, FAC, TAM, NÃO, FAC, LINAS EX Bitch, NÃO, FAC, LINAS EX LINAS EX, LINAS EX Bitch, NÃO, FAC, LINAS EX LINAS EX IS GAY, MA DIT Ai, VIJH, SIM, HERMAN, NÃO, FAC, didn't stop Tô a gostar desse top 10 A heavy money na conta Nós que��'a A única badia Que me treze ити Look me Bitch, I need a FAC, U Bitch maluca One way,assenzo go on saia daqui Só fora badia O que é que sentia ? Obrigado.